Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço um forró tocando e muita gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar meu coração que bate no compasso da zapumba de paixão Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer